Gente! Começando mais um memória Como é que é a assinata aérea? O que? Assinados discretos Quem aprende meu pai ao Canadá E voilá quem me a disparu E se fie O que? 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 Vamos lá E aí 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 Droga Eu queria ter feito tudo com um assassinato de escravo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Completei 100%, ótimo. 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 Eu trabalho para William Johnson. Johnson? E o seu sofrimento seco. Por favor. Caralho, mano. Eu amo. Eu quero encontrar Sam Adams.